...envelhecimento ou até estresse, mas quando eles aparecem em pessoas muito jovens é preciso ficar atento. Tá vendo aí, Carlos Plácido? Você liga aí, viu? Vamos chamar ao vivo o repórter Patriota Júnior. Patriota, bom dia. O que provoca, então, os cabelos brancos? Oi, Mário. Bom dia pra você e bom dia pra quem tá acompanhando o Manhã Cidade. É, rapaz, tem gente que morre de medo, né? Dos cabelos brancos, outras pessoas são mais bem resolvidas. Mas, inclusive, os cabeças brancas aqui da rádio já estavam pedindo algumas dicas. A nossa especialista, que já tá por aqui, né? A Rose Lopes, terapeuta Capilar Rose. Bom dia, bem-vinda à Rádio Cidade. Cabelos brancos em pessoas mais maduras, a gente considera até normal, né? Agora, quando esse embranquecimento chega de forma precoce, isso indica ali algum problema? Pode ser a falta de vitamina D, vitamina B12 e também o estresse, né? O alto TO de cortisol pode fazer uma inflamação e as células que produzem a melanina têm um enfraquecimento. Então, vem o cabelo branco. Como é que as pessoas podem ter um cuidado maior pra prevenir o surgimento dos fios brancos? O estresse hoje em dia, pra evitar, é assim, é um terror, né? Porque todo canto hoje tem estresse, principalmente as crianças hoje, com essa tecnologia, muito celular, essas coisas. Isso também causa um estresse. Então, o que pode fazer? Diminuição de telas, uma atividade física, algo que realmente vai trazer um bem-estar. Isso vai melhorar muito. Essa questão do estresse, quer dizer, acelera e muito, né? O embranquecimento dos cabelos, né? O dia a dia, a rotina, a corrida, isso tudo influencia. Com certeza. É como eu disse, causa essa inflamação na melanina, né? Então, isso vai, ao pouco, ele vai deixando de trazer. E agora eu tenho uma boa notícia, né? Quando é só o fator de estresse, se você conseguir reduzir, também pode inverter. Existe diferenças entre homens e mulheres? Os homens tendem a ficar com os cabelos brancos mais rápido que as mulheres ou não tem isso? Não, não tem isso. Mas, assim, a gente vê mais nos homens porque os homens assumem, né? Os homens ficam até mais charmosos. E a mulher não. A mulher realmente tenta disfarçar, faz mecha, faz uma tonalização. Então, disfarça mais, a gente vê menos mulheres com cabelo branco por conta disso. Outra questão também. Quando você utiliza produtos inadequados, shampoos, enfim, isso também pode colaborar com o surgimento de fios brancos de forma precoce? Não. O que pode acelerar é se você não usar um protetor, algo você não cuidar do fio também pode causar um cabelo branco. Mas, assim, química, essas coisas não. É mais uma coisa interna. Os homens que costumam não cuidar muito bem do cabelo, né? A maioria ali não dá muita atenção. A mulher realmente é que está mais ligada nessa questão dos cabelos, né? É verdade. Então, os homens, né? Eles até... tem homem que lava o cabelo até com sabonete. Mas isso realmente, pra eles é bom porque não influencia nessa questão de cabelos brancos. Ô, Rosi, os fios brancos, eles são mais frágeis, né? Precisam realmente ali de uma atenção maior ou não? Sim. Porque como ele perde essa proteção da melanina, que protege, até protege a pele e tudo. Então, realmente, eles ficam mais frágil pra esses anos mais de sempre estar usando protetores solares. Identifico ali que não tem algo normal nos cabelos, né? Quais são os sinais? Qual o especialista que eu devo procurar pra tratar disso aí? Pronto. Se você está com crianças ou jovens, você vê que está com um aumento muito elevado de cabelos brancos, é bom procurar ajuda médica, né? E também ver a questão das vitaminas, se está tudo certo, ou se realmente é mais essa questão de estresse. A gente até falava aqui nos bastidores, o grisalho está em alta, né? O grisalho está em alta, né? Está até entre as mulheres. Muitas mulheres estão assumindo seus cabelos brancos, né? Faz um corte aí bacana e viver a liberdade de ter os cabelos brancos. Muito bem, perfeito. Obrigado pelas informações. Rose Lopes, terapeuta capilar, é isso, né? Se aceitar da forma que você se sentir melhor, seja com cabelos brancos, cabelos ali retocados, mas também ficar ligado com os cuidados, porque alguns processos podem acelerar. O embranquecimento dos cabelos. Mário Flávio. Valeu, patriota. Obrigado aí pelas dicas. Está vendo aí, Carlos Plástico?